Música Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total Hoje nós vamos aprender a modelar uma pedra de diamante E na sequência nós vamos aprender a criar um material específico do diamante E depois renderizar E tudo isso nós vamos fazer utilizando o renderizador V-Ray Então para você que está chegando agora Nós vamos já separar como sempre as nossas referências E em seguida já começamos a parte da modelagem Eu vou pedir antes, se você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva bem rapidinho aí, só clicar no botão se inscrever Se não vai demorar nada E também curtir os nossos vídeos E assim nós sempre vamos compartilhar com vocês novidades aqui no nosso canal Então vamos lá, para a gente poder modelar essa pedra A primeira coisa que nós devemos definir é qual o modelo que nós vamos modelar Eu criei aqui uma pastinha de referência Essa pasta estará disponível para vocês lá no nosso site E dentro dessa pastinha eu tenho aqui as referências Uma textura, uma pasta de textura que vocês vão ver mais à frente E o arquivo max para a gente poder salvar o nosso projeto Dentro da pasta referências nós temos imagens Imagens de pedras aqui sendo seguradas E temos também referências da própria pedra Temos aqui a pedra que nós vamos modelar Que é o modelo mais cônico O modelo mais padrão, mais conhecido E temos aqui outros formatos também de pedras Se vocês quiserem criar outros formatos diferentes Eu vou deixar esse arquivo aqui disponível para vocês E vocês podem tentar Inclusive essa imagem aqui do começo, que é o coração Ela está disponível aqui do lado Tudo que nós vamos aprender a fazer hoje Com essa pedra redonda Vocês vão fazer o mesmo estilo aqui Para poder modelar as outras pedras Então primeiramente vamos fazer a análise do nosso modelo Eu vou minimizar essa imagem Vamos criar aqui um plane na nossa cena Pressionamos o botão CTRL Criamos um plane bem quadradinho aqui Vou tirar os segmentos dele E agora vamos arrastar a imagem para cima desse plane Vou pegar aqui a minha referência E vou arrastar diretamente para o plane Como vocês podem ver aqui Vamos apertar o botão G para sumir com o grid Vou maximizar a cena E agora sim dá para ver perfeitamente Nosso modelo, ele tem várias formas geométricas dentro dele Então nós percebemos estrelas Triângulos, quadrados, retângulos Enfim, temos várias formas geométricas básicas dentro desse objeto Se você ainda não percebeu Vou fazer um desenho bem rápido aqui em volta Então aqui, por exemplo, nós temos uma esfera É até óbvio, em volta do nosso modelo aqui É um objeto redondo, uma esfera Temos vários triângulos dentro dele Então tem aqui, por exemplo, um triângulo maior Esse triângulo é recortado no meio Eu tenho triângulos menores Enfim O próximo objeto que eu tenho aqui dentro desse modelo É um quadrado Eu vou selecionar aqui Como vocês podem ver aqui Forma um quadrado E nós temos dois quadrados aqui Um outro quadrado em 45 graus Então vai formar esse modelo aqui Que vocês estão vendo Que seria uma estrela E enfim Dessa maneira aqui Nós vamos estudando o nosso objeto Vamos percebendo de onde podemos começar Uma maneira sempre fácil de começar os objetos É pela parte central Ou pela semente Que nós falamos ali A parte inicial Então, para mostrar para vocês aqui Nós temos aqui um octágono Um objeto com oito lados aqui Vou marcar para vocês Através do mouse A linha vai ficar um pouquinho torta Mas é porque eu estou utilizando o mouse E neste objeto com oito lados Nós já sabemos que nós temos um primitivo Que pode ter esses mesmos oito lados Que é o cilindro, certo? Então vamos começar aqui modelando com o cilindro Vamos lá para a vista top Botão T Botão F3 Botão G Agora eu vou vir aqui no painel Create Standard Primitives E Cilindro Criamos um pequeno cilindro aqui Dentro do nosso objeto Tá? Dentro do nosso modelo E veja que o cilindro ele apareceu Agora eu vou definir aqui em 8 segments Valor 1 Em Sides Oito lados Como eu falei para vocês Vamos voltar lá para a vista top Mais uma vez botão T E vou aumentar aqui o Radius Aumentando o Radius Nós vamos aqui ajustar O nosso objeto A nossa referência Então vejam aí Que ficou perfeitamente ajustado Uma vez feito isso Podemos converter esse objeto Como Edit Poly Convertemos como Edit Poly Selecionamos os polígonos da lateral Aplicamos um Extrude Vamos marcar a opção Extrude Como local Normal Aliás By Polygon By Polygon vai separar as pontas desse polígon E agora lá na vista top Botão T Eu vou ajustar Até o meio Mais ou menos aqui Até essa parte Vocês estão vendo Que tem um pontinho de Vertex Então vamos ajustar aqui O tamanho dele até o meio Clicamos em OK Para poder confirmar Vista Perspectiva Botão P E vamos procurar por um botão Chamado Collapse Lá em Edit Polygons Edit Geometry Edit Geometry Temos aqui um botão Chamado Collapse No botão Collapse Nós já temos esse resultado Que já seria até uma pedra aqui Dependendo se fizéssemos Mais alguns ajustes Mas continuando aqui Vamos selecionar Os polígonos da base Os de baixo Deletar Veja que nós temos Esse modelo agora Esse objeto Selecionamos esse objeto E vamos dar aqui Um Make Planar No eixo Z Vocês vão ver aqui O botãozinho aqui no canto Clicamos em Z E o nosso objeto Foi alinhado Em relação A direção Z Próximo passo Agora selecionamos a borda Pressionamos o Shift Com a nossa ferramenta Select Em Scale Pressionamos o Shift E vocês vão perceber Que vamos aumentar O tamanho do nosso objeto Em seguida Vamos aplicar um modificador Com a borda selecionada Então vamos lá Em Modify List Lá na letra S E selecionamos Spherify Spherify vai esferizar A borda Ou a seleção Da borda Convertemos novamente Como Edit Poly E agora vamos lá Na vista top Mais uma vez Botão T Agora eu não consigo Observar a minha referência Então eu tenho que Habilitar a propriedade Seatruth Vamos lá Com o botão direito Do mouse Object Properties E habilitamos a opção Seatruth Ou Alt X Que é o atalho Alt X aqui é bem rápido Para executar o atalho Então continuando Alt X Selecionamos a borda E reduzimos O tamanho dela Veja que já está Acompanhando E agora no nosso modelo Vocês vão perceber Que falta Conectar aqui Essa Edge Ela não está conectada No nosso modelo Vou até transformar A coloração dele Que é uma cor mais escura E assim dá para perceber Melhor Então aqui nós não temos Essa conexão Dessa Edge E assim sucessivamente Eu vou fazer a conexão Aqui da seguinte maneira Seleciono esse pontinho De Vertex E damos um Connect Lá no botão Connect Vai acontecer justamente Isso aqui Vocês estão vendo Que agora conectou Faço isso em todo O entorno do meu objeto Então vou selecionando Aqui a ponta primeiro Essa ponta isolada E depois vou selecionando A base Onde eu quero conectar Então seriam Essas pontas menores Aqui Esses triângulos Clicamos em Connect Agora vamos selecionar Essa Edge aqui Lá na nossa referência Ela não existe Vocês vão ver Que não tem nada aqui Então vamos lá Nos nossos objetos Nosso modelo Selecionamos aqui Rapidinho Vejam aí que já selecionou todas Vamos clicar com o botão Ctrl Remove E assim removemos Essa Edge E o nosso formato Base já está pronto Então vamos ver Aqui na perspectiva Já está bem bacana Agora aproveitando Essa imagem aqui Da lateral A vista Left Eu vou criar uma cópia Da nossa referência Vamos girar Essa cópia A 90 graus Em relação aqui Ao meu eixo X No seu caso Pode ser um eixo diferente Dependendo da forma Que você criou A sua referência Vamos clicar com o botão F Botão F3 E movimentar aqui A referência Um pouco para cima Quando nós já temos A referência Aqui na nossa cena Vou deformar O meu objeto Para que eu possa Enxergá-lo melhor Agora vamos lá Vou dar mais um Grom aqui Deformar um pouco Vamos lá na vista Front Botão F Vou levar aqui O meu objeto Lá para a referência Selecionamos Selecionamos os pontos Centrais Botão F4 Aqui para poder Visualizar isso Eu vou selecionar Primeiramente a borda Vou descer Aqui somente a seleção Da borda E agora eu vou selecionar Esses pontinhos De vertex aqui Centrais Para vocês estão vendo Aí dá para Receber melhor Então vista Front Mais uma vez Movemos para cima Até acompanhar A nossa referência Selecionamos a base Do nosso modelo Vamos dar um Alinhamento Novamente Ou meio que planar No eixo Z Perfeito Vamos lá na vista Front Botão F E movemos para cima Aqui para finalizar A parte de cima Do nosso modelo Vejam aí Que já está acompanhando Perfeitamente A nossa referência Uma vez feito isso Selecionamos a borda Pressionamos o botão Shift Puxamos um pouquinho Para baixo Para poder fazer Essa quina aqui Da lateral E mais uma vez Pressionamos o botão Shift para baixo Vista Front Para ver melhor Aqui o nosso modelo Vamos deixar aqui Nessa altura Aqui da base Da nossa pedra E uma vez feito isso Aplicamos o Collapse Novamente Para poder finalizar Aqui o efeito Agora o último detalhe Que falta São esses recortes Aqui Vocês vão ver Que ele finaliza Nessa base Aqui fazendo esse formato Como se fosse uma ponta Para a gente poder fazer Esse efeito Eu vou selecionar A base aqui Através de um ring Ou simplesmente Através Das ferramentas De seleção Vamos dar um connect Vamos levar esse connect Lá para a base Vou marcar aqui Vou deixar lá Próximo na base Vamos na vista front Aqui para a gente Poder marcar Nosso primeiro efeito E como vocês se recordam Vou inclusive Deixar aqui do lado Nós vamos fazer Esse efeito aqui Vamos jogar aqui Para o centro Ou seja Começar daqui E depois descer Então selecionamos Os pontinhos de vertex Eu selecionei Três pontinhos Dão um connect Selecione esse ponto central Vou clicar em Control add Para poder selecionar Aqui essas quatro Edges Em seguida Clicamos em Control remove E vamos fazer isso Em todo o entorno Do nosso objeto Então primeiramente Vamos selecionar Aqui esses três pontinhos Como eu falei Para vocês Vou até selecionar Aqui um a um Mais rápido Dessa forma Vou sempre saltando Um e selecionando O outro Perfeito Contornei o meu objeto E agora eu venho Aqui na parte de cima Então na parte de cima Eu vou seguir Essa edge aqui Como vocês estão vendo Eu vou saltar uma Selecionar a outra Salto uma Seleciono a outra Tudo isso Em torno aqui Do nosso objeto Feito isso Vamos aplicar Aqui agora o connect Conectamos Selecionamos Esse pontinho De vertex aqui No meio Da mesma forma Que nós fizemos Agora mesmo Sobre Aquela primeira Demonstração Damos um Control add E Control remove E assim O nosso modelo Está pronto Veja que aqui Deu uma espécie De uma falha Uma falta Vou selecionar Aqui os Nossos vértices Damos um connect Para poder finalizar Vou só conferir O modelo Aparentemente Está tudo ok Agora um último detalhe Em relação a modelagem Antes da gente Partir para os Materiais É o seguinte Nós podemos Ajustar O nosso modelo Aqui Então você pode vir Aqui visualmente Observando Aqui a estrutura Do seu modelo Por exemplo Notem que aqui Nós temos uma marcação Está bem leve Não sei se dá para ver No vídeo Mas tem uma marcação Se eu subo Ou desço Aqui a minha seleção Essa marcação Ela fica mais forte Ou fica mais suave Então vocês podem Deixar essa parte Aqui bem planificada Bem reta Como acontece no diamante Já que ele é lapidado Essa parte aqui Ela é cortada Por um disco Então feito isso Vamos agora Aplicar uma suavização No meu caso Eu gosto de aplicar A suavização A pedra Quando ela recebe Esse lapidamento Ela é lixada Também Então essas pontas Elas não ficam 100% retas Como acontece aqui Elas tem uma leve Suavização Na quina Uma leve curva Bem suave Para a gente poder Aplicar essa curva Nós vamos utilizar A ferramenta Chamfer Então vamos lá Em Modify List Selecionamos aqui Chamfer Chamfer Ele vai chanfrar Todo o nosso modelo Vamos reduzir aqui O chamfer Para um valor bem baixo Veja que o valor Está bem baixo Vou colocar aqui 0,45 Mais ou menos E aplicamos o Turbo Smooth Para finalizar O Turbo Smooth Vou colocar com duas interações E o nosso modelo Está pronto Como vocês podem ver Vamos arrastar O material vazio Para ele E agora temos aqui Nosso modelo Já finalizado Bem Agora já podemos partir Para a parte de renderização Como eu falei anteriormente Quando nós aplicamos O chamfer De Turbo Smooth A quina aqui Vai ficar bem suave Ah Daniel Eu prefiro o diamante Com as quinas rígidas Você pode vir aqui No chamfer E reduzir aqui O valor do Amount Então quando você Reduz o valor do Amount Ele deixa mais rígido Se eu não aplicar o chamfer O meu objeto Ele vai deformar totalmente Então temos que deixar Aqui o chamfer E em seguida O Turbo Smooth Para poder renderizar Essa pedra Vou habilitar aqui Isolate Display Isoline Display Aqui está bacana O nosso modelo Agora sim Vamos para a parte Do material Para a gente poder Trabalhar o material Como eu falei com vocês Nós vamos fazer O material do V-Ray Eu vou posicionar Aqui primeiramente A pedra no local Vamos deixar mais ou menos Aqui Posso até excluir Essa referência de traça Deixar a pedra em cima Aqui do meu plane Perfeito Agora vamos habilitar O nosso renderizador Renderizador V-Ray Então vamos lá No painel Render Setup Vamos em Render E habilitamos V-Ray Uma vez feito isso Por enquanto Eu não vou trabalhar Os presets de renderização Vou trabalhar somente Os materiais Então posso fechar Essa caixa aqui Vamos lá No nosso editor De materiais No editor de materiais Vou criar aqui Um segundo material E esse material Vou chamar de diamante Perfeito Clicamos aqui em Standard Vamos lá no material Do V-Ray Então vamos aqui Em materiais V-Ray V-Ray MTL No material Do diamante Nós vamos criar Um material V-Ray MTL V-Ray MTL V-Ray MTL V-Ray MTL V-Ray MTL